O traficante, cada dia, ele arruma um jeito novo de transportar drogas. Parece que tem novidade aí, parece que tem vovô do tráfico. Ô, Marco, boa tarde pra você. Conta essa história pra gente aí. Boa tarde, Odeval, Mariana, boa tarde pra você aí de casa. Antigamente a gente ouvia falar muito que os traficantes estavam aliciando as crianças pra serem aviõezinhos, mas agora a moda mudou. Eles estão atrás de pessoas já de idade. Longe de eu e você, quem tá em casa, imaginar que o idoso dentro de um ônibus estaria trabalhando a serviço do tráfico. E foi justamente o que aconteceu durante essa madrugada. Os militares do COD, em uma operação, abordaram o ônibus interestadual que vinha da região sudoeste de Goiás e encontraram lá dentro essas duas malas com 22 tabletes de maconha. E eles descobriram que essa droga estava sobre a responsabilidade de dois idosos. E eles contaram que em Goiânia, outros dois homens estariam aguardando por esse carregamento. Os quatro foram presos e levados para a central de flagrante. Jorge Levar, Mariana. Tá certo, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta, eu tenho certeza que você tem mais novidades. Gente, você tá imaginando agora? Quase 80 anos de idade, enche a mala de maconha e começa a fazer uma viagem, né? Com certeza receberam um dinheiro aí, mas não vai dar nem para pagar o advogado, porque cadeia é pesada para quem faz tráfico de drogas. Parabéns a todos os policiais que fizeram essa abordagem. Que safadeza, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.